Nossa história começa na década de 50 na pequena cidade de Duncan, localizada no sul da ilha de Vancouver no Canadá, quando o jovem Grange Taylor residia com sua família. Embora tenha tido uma infância conturbada perdendo o pai bem cedo, Grange Taylor era visto por alguns amigos como uma espécie de garoto prodígio, quase um gênio. Encantava os mais próximos, deslumbrava os vizinhos com sua habilidade em construir e reparar qualquer dispositivo mecânico. Aos 14 anos construiu um automóvel de um único cilindro, aos 17 reconstruiu uma retroescavadeira fazendo cair o queixo dos mecânicos experientes. Quando chegou aos 20 anos criou uma trilha de mais de 800 metros dentro da floresta até chegar a uma locomotiva abandonada. Seu intelecto era avançado e sua determinação acima da média, o que deu vida a locomotiva, mobilizando toda a cidade. Sua paixão por máquinas continuou até ficar adulto, quando juntou dois receptores via satélite, uma televisão, um sofá e um fogão a lenha, dando vida a seu protótipo de disco voador. Por várias vezes ficava deitado dentro da nave quando era visitado por amigos, conversava que recebia mensagens telepáticas de seres de outros mundos. Tais mensagens tinham como intuito instruí-lo sobre o funcionamento do disco voador para que pudesse ganhar voo. Seus contatos continuaram, até que um dia uma voz teria lhe convidado a viajar pelo sistema solar e com isso mudaria toda a sua vida. E foi em 29 de novembro de 1980, quando o Grant Taylor, já com 32 anos de idade, deixou um bilhete curioso a seus pais. A viagem duraria cerca de 42 meses, onde teria a grande chance de explorar o universo e depois retornar para casa. Informou ainda sua família que poderia fazer o que bem entendesse com seus bens pessoais, já que não iria utilizá-los. Ao passar do tempo, a família apenas informou a polícia que passou a vasculhar a cidade e seus arredores, porém, nem sombra de Grant Taylor. Eles decidiram manter o caso em sigilo, evitando a grande mídia, mas alguns jornais publicaram a história. Tempos depois, encontraram pedaços de uma caminhonete que explodiu e que teria sido usada por Taylor. Lá perto, também acharam fragmentos de ossos de seres humanos. A partir disso, novamente o assunto retornou. Testemunhas afirmaram que Taylor teria ido embora na caminhonete que estaria carregada de dinamites. Um inquérito posterior teria confirmado isso apontando que, por alguma razão, acidental ou não, o carro teria explodido. Tempos depois, sua irmã afirmou que Taylor fazia uso constante de LSD e, por essa razão, perdeu completamente a noção da realidade. Fato é que as evidências físicas são apenas evidências e não provam realmente o que aconteceu com Grant Taylor e temos apenas testemunhos da irmã e dos amigos, ou seja, são testemunhos. De qualquer maneira, isso nos leva a algumas hipóteses. Número 1, a caminhonete explodiu acidentalmente. Dois, ele tirou sua própria vida. Número 3, viajou em um disco voador numa viagem apenas de ida. Número 4, os ETs explodiram o carro. Número 5, foi embora para outro país. Número 6, foi recrutado por uma agência ou uma sociedade secreta. Ou número 7, outra coisa, porque o caso continua aberto. E eu lhe pergunto, e você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça o like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Forte abraço e até mais. Não esqueça, mas deixe sua opinião. Obrigado.